Eu quero chum-chum-chum-chum-chum-chum-chum-chum-chum-chum-chum-chum-chum Já cantei bará-bará, já cantei berê-berê Já cantei o chum-chum-chá-chá Pra você fiz lê-lê-lê Mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego E do chum-chum-cham-chá Agora eu tô chegando, vem aqui vou te mostrar Esse inbalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagar Artista, ah, delícia, ah, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasoquista Ah, delícia, ah, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Ah, delícia, ah, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Ah, delícia, ah, delícia Vem!